Eu acabei de postar pra vocês a apresentação do grupo 1, né? Lembrando que hoje é dia de workshop, sempre divide ali em grupos e os grupos fazem a composição baseado no tema. Hoje o tema é musical, né? De teatro e tal. O grupo 1 já fez, né? A sua apresentação, a gente postou aqui no canal, foi sensacional. Mandaram muito bem, né? Luca, Evelyn, Nick Cruz, Mayara, Thalia, enfim. Agora a gente vai ver do outro grupo, que é o grupo número 2, beleza? Então eu vou jogar aqui na tela, não esquece, claro, de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Seu comentário também é importante. Vamos lá. Boa tarde, meu povo! Viemos contar pra vocês uma história de amor, luxúria, mas que também tem muita tragédia. Uma bela noite, os olhares se encontraram O amor proibido, luxúria ou paixão E mal sabia o que podia acontecer E acabou. Assim, a apresentação, se você olhar... Olha o vídeo anterior que eu postei, tá? Da apresentação do grupo 1, que ali inclusive tá com a avaliação dos jurados. Aqui eu deixei direto, que... Só pra vocês, porque é mais curtinho e tal, né? Enfim, lá eles iam parar demais avaliando. Mas aqui, eu acho que, sabe? Foi interessante também o do grupo 2. Só que o do grupo 1, sei lá, teve alguma coisa ali, alguma... Não sei se foi a melodia, o fato de parecer com o musical de fá, não sei. O 2 não foi ruim não, né? Se fosse, assim, pra dizer que... Da nota, eu acho que eu daria uma nota 9 ali pro grupo 1 e uma nota 7 pro grupo 2. Nas suas apresentações. A Thalia no grupo 1, acho que é o problema ali na hora que ela vai falar ali que ela erra bastante. Mas na música em si, né? Na letra e tudo mais, foi bem interessante. Dá uma olhadinha lá no vídeo do grupo 1. Então, vamos lá.